Tô brincando aqui, Tadeu. Você tá tão perfumado, tão cheiroso, nós não vamos nem tomar banho hoje. Só vai ficar com o teu cheiro aí, do teu abraço gostoso e do teu perfume aí. Eu não vou tomar banho ainda, viu? Ah, é? Você vai tomar banho ainda? É. Mas se você ficar mais cheiroso do que você tá, já, e aí... Tá certo, obrigado. Aí vai ser um conjunto de perfumes aí. Impressionante como aqui tudo é lindo, tudo é bem cuidado. É feito com muito amor. Como que tudo é, parece mentira. A gente olha assim com o olho aqui. Não parece um hospital, não é? Não. Eu fiquei impressionado com a... Muito bom, parece um hospital. Eu fiquei impressionado com a qualidade das plantas. Não tem uma planta seca, murcha, nada. Não, eu ando todo, quase tudo aqui, eu ando todo. É, impressionante. Ainda tá feio porque essa sede nova não tem jardim, então tá feio, tá solitário aqui. Ah, mas... Mas se a gente tem que reformar esse loupão, o canto de loupão vai ser ali até reformar pra depois fazer o jardim. Essa daí vai ser pra uma amiga nossa, chama Vilma Banzato. Não tem Vilma, só? Vilma e só Vilma, pronto. Ah, é? Vem, querido. E o Itadeu volta quando pra Rio Preto, Itadeu? Vai, assim que eu puder. Quanto antes? Não sai pouco. Não sai pouco. E o Itadeu volta quando pra Rio Preto, Itadeu, 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 Itadeu.